Música No dia 7 de junho, a NICUNS completou 101 anos de muitas lutas e conquistas, cada dia crescendo mais e melhorando a qualidade de vida da população. Em comemoração ao 101º aniversário do município, a prefeitura organizou uma semana inteira de festividades. A gente foi aqui em NICUNS um momento muito importante, um momento que toda a população participou, que toda a população demonstrou satisfação pelas festividades, por tudo que nós fizemos aí durante esses sete dias. E essas comemorações, esse aniversário, esse ano de uma forma geral, tem sido um ano muito bom, que a gente tem conseguido fazer muitas realizações. A prefeitura tem trabalhado muito e, graças a Deus, nós tivemos aí o apoio de algumas outras pessoas que nos ajudaram com emendas, com outras verbas, para que nós pudéssemos estar trazendo para a população mais equipamentos, mais construções e, com isso, estar melhorando significativamente a qualidade de vida no nosso município. E aí